Então, o meu nome é Leomar, Leomar Aragona, eu sou técnico em segurança de trabalho e consultor. A minha formação, sou graduado em geografia, em pós-ingestão, isso depois de já ter alcançado uma certa idade, então por isso que você não deve desistir nunca, até pelo fato de eu ter passado por esse período também, eu comecei a minha vida profissional como militar do Exército, depois fui para Rio Paracá com mineração, comecei como vigilante, trabalhei 13 anos e fiquei como supervisor 3 anos lá, ou seja, com total de 16 anos. Saí de lá, fui para a instituição Atenas, virei coordenador de administrativo, fiquei 4 anos lá como coordenador de administrativo, aqui no Atenas. Depois, houve oportunidade para Valorete, assumir todos os estudos do Brasil, que é a VSD que fica situada na cidade fora daqui. Então, assim, de lá eu voltei para Catraquim Rosa novamente e existe várias experiências da minha vida. Trabalhei em usina de álcool como líder de transporte, trabalhei em uma empresa que foi emprestador de serviço para a CEMIC como supervisor, trabalhei na Bietel, que trabalha na Nexa. Então, trabalhei em vários segmentos, fui gerente de empresa de facility, chamado Mr. Limp, que é uma franquia. Então, o que eu tenho que dizer para vocês aqui é que eu consigo...